Estamos de volta com o programa da comunidade, olha só o recado que eu tenho pra dar pra você. O ano está acabando, mas as oportunidades não. Então aproveite para melhorar de vida e entrar no ano novo de Honda Nova. Quer saber como realizar esse seu sonho? Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua moto Honda. E o melhor de tudo, com parcelas que cabem no seu bolso. A hora é agora. Olha só, CG150 Titan ESD a partir de R$ 152,00 mensais. R$ 152,00 mensais! BIS 100KS a partir de R$ 97,00 mensais. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é o maior administrador de consórcio do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Vá correndo a uma concessionária Honda. Não perca tempo. Faça já o seu consórcio Honda. E nesse fim de semana, um homem armado entrou em uma administradora de plano de saúde na Avenida Constantino Nery. Minha gente, ele levou R$ 25 mil em dinheiro. Quem vai trazer as informações pra gente é a Priscila Gama na tela do Agora. O assalto aconteceu por volta de meio dia, no momento em que estava sendo realizado o pagamento de funcionários de uma empresa terceirizada. Um homem vestido de mototaxista armado entrou na central e anunciou o assalto. Ele conseguiu roubar uma quantia de R$ 25 mil. O compasso aguardava do lado de fora em uma moto vermelha e de placa fria. Os criminosos estão foragidos. A polícia vai utilizar imagens do circuito interno para investigar o crime. E o caso foi encaminhado para o 12º Jeep. Não dá mais pra fazer pagamento assim. Pega um monte de dinheiro, com certeza absoluta alguém vai denunciar pra quem tem amiguinho ou coleguinha que é bandido ou próprio bandido e vai roubar. Não dá pra fazer isso. Depois daquele assalto que teve naquela faculdade lá no Parque das Laranjeiras, não existe mais dinheiro lá no caixa. Vocês se lembram muito bem que a faculdade foi assaltada por alunos da própria instituição. Um deles era um ex-aluno da própria instituição, entrou, roubou, fez um escarcel, tocou o terror lá dentro. Resultado, hoje quando a gente quer algum documento, ninguém aceita mais dinheiro. Ou é cartão de débito ou é cartão de crédito. Então não dá pra correr esse tipo de risco. Pegar um bolo de dinheiro, R$ 25 mil pra fazer pagamento de funcionário em dinheiro, é um perigo. Infelizmente, não dá pra fazer isso. Faz uma conta salário, que é muito mais segura e faz débito em conta. É melhor do que correr esse perigo todo, porque tá aí, a empresa terceirizada teve um prejuízo danado. Vamos lá, diretor, a gente vai falar do que agora aí? 11 horas e 28 minutos, a gente vai falar do chikungunya. Olha só, gente, aproveitando aí que a gente tá falando aí do hospital, que acabou sendo assaltado, a empresa aí que tava falando de plano de saúde, que trabalha com plano de saúde, a gente vai mudar de assunto e vai continuar falando aí, vai acabar falando aí sobre a questão dos suspeitos dos vírus, do vírus do chikungunya. Seis pessoas são suspeitas de terem sido infectadas pelo vírus da febre chikungunya. Na última sexta-feira, o terceiro caso, olhem só vocês, o terceiro caso foi confirmado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Dessa vez, uma venezuelana que viajou e quando voltou já estava com a doença. Vamos ver aqui na tela? Os três casos já confirmados são de pessoas que vieram de fora do país já infectadas pelo vírus. A Fundação de Vigilância em Saúde não descartou a possibilidade de uma possível epidemia. É um vírus novo, que não circula anteriormente no estado e nem no país. As pessoas são suscetíveis, então é essa a preocupação. Existe realmente possibilidade de ocorrência de surtos. Outras seis pessoas estão em observação, com suspeitas de estarem infectadas também com o vírus. Como alerta, órgãos públicos e privados participaram de uma ação chamada de O Dia D. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de combater o mosquito. Essa ação não tem data para terminar. Nós faremos dessa campanha uma campanha permanente. Uma campanha que só termina quando nós vencermos a epidemia. Se Deus quiser, com muito menos casos do que está previsto pelo Ministério da Saúde para a nossa cidade. Representantes da FIEAM também participaram do evento e vão levar a mobilização também para dentro das empresas do polo industrial. Se nós pensarmos que temos 1.250 indústrias com 135 mil funcionários e cada funcionário da indústria representa pelo menos mais cinco pessoas envolvidas para atender essa indústria, nós estamos falando de 700 mil pessoas na cidade. Nós estamos falando de aí praticamente 30, 40, 50% da população ativa. E pequenas ações que possamos fazer e realizar pode minimizar em muito isso. Nas ruas foram distribuídos panfletos de orientação à população. Já vai chegar o período da chuva, então por isso que a gente pede muita ajuda da população. Seu Vanderlei nunca tinha ouvido falar da febre chikungunya. Com essa informação que ela nos passou e esses 10 minutos do dia aqui já vai arrumar e nós temos que fazer a nossa parte. Já o seu José sabe exatamente o que fazer para acabar com o mosquito. Lavar as vasilhas que estão sujas, virar as bocas das garrafas, os pneus, não deixar pneu com água, as plantas, fazer uma limpeza no quintal, nas áreas próximas de casa. A febre chikungunya é transmitida pelo vírus Aedes aegypti, que também é transmissor do vírus da dengue. Este ano foram 5 mil casos de dengue registrados em Manaus. No ano passado, os números foram assustadores. 15 mil casos foram confirmados. Mesmo com a redução, o Aedes precisa ser combatido. O dia D foi realizado em 31 municípios do Amazonas, onde há a presença do mosquito. E olha só, ele gosta de água limpa, água limpa, o Aedes aegypti, para poder se procriar e gosta de água limpa. Então jogou água, de repente ali, mantenham sempre vazios os recipientes, cuidem do lixo que está lá no quintal, cuidem de endalagens velhas e antigas, que está sempre para jogar fora e nunca joga fora, para não deixar acumular, principalmente nesse período de chuva. Porque, minha gente, a dengue, a doença, ela dura pelo menos uns 10 dias, até você ficar bem de novo para voltar para o trabalho, com saúde. O chikungunya são até 6 meses. Prestem atenção. São até 6 meses para você ficar de novo restabelecido, com dor na junta, que dá vontade de juntar tudo e jogar fora. Então tem que tomar conta disso, porque a gente está com um perigo enorme de ter realmente uma epidemia aqui na região. Até agora a gente só tem caso importado. Mas a partir do momento que os casos importados começam a vir para cá e a gente com esse monte de Aedes aegypti circulando e dando pinta na cidade, o perigo é enorme. Então a gente precisa fazer, dar um grau na casa, dar uma circulada geral na casa, ver o que é que pode acumular água, água limpa, dar uma emborcada, enxuga, não custa nada. É melhor do que depois ter que ficar 6 meses doente e se tratando. O trabalho, olha, é muito maior e é muito pior. Dado o recado, anotou direitinho o recado aí, você que está aí do outro lado? Então presta atenção aí no serviço, hein? Vamos prestar atenção no serviço. São 11 horas e 33 minutinhos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Tem recadinho aí, fica antenado que eu tenho um recado para você. Vem aqui comigo que eu vou te dar agora. Agora, eita que o bumbum está parecendo casca de laranja, né? Sei como é que é. Quer acabar com as celulites em até 8 semanas? Com o Imecapsulute agora é possível. Imecapsulute é o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapsulute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Imecapsulute é diferente. É o único a unir cápsulas e creme. Só o Imecapsulute age de dentro para fora e de fora para dentro. Dá uma olhadinha aí, veja como funciona. Imecapsulute creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecapsulute cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Viu só? Imecapsulute funciona mesmo. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsulute no tratamento das celulites. Comprovem você também. Imecapsulute, mais resultados em menos tempo. Imecapsulute você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecapsulute tem a garantia de qualidade de Viconfarma. Não aceite outro. E tem que fazer exercício físico também, viu minha gente? E dieta. Vem cá, deixa eu falar aqui rapidinho. Deixa eu aproveitar que o jornalzinho está aqui na nossa mesinha de centro. Deixa eu dar um recadinho para você que está aí do outro lado. Tem gente ligando aqui para querer saber como é que vai fazer para poder entrar nessa... Ir atrás dessas vagas de emprego. Nessa página amarela, que é a página de abertura aqui das vagas de emprego do... Do agora impresso aqui, do caderno de emprego. Tem um sitezinho que eu vou repetir para você que está aí do outro lado, olha. www.empregossa.com.br Faz o currículo, se cadastra nesse site que está bem aqui, olha. Bem aqui embaixo. Você que compra o jornal pode conferir aqui, que tem todas as instruções de como é que você faz para cadastrar o seu currículo. O currículo do marido, currículo do filho, da nora, o pessoal que está em casa aí só coçando aí a orelha, né? Para não dizer a coisa, outra coisa aí. Fica atento para poder fazer parte desse quadro, desse caderno de emprego e conseguir um trabalho rapidinho. Lembrando que conseguir trabalho é difícil. Manter o trabalho é pior ainda. Minha nossa senhora, está acontecendo! Está acontecendo! Está acontecendo! Está no ar o segredo do cofre! Esse pessoal inventa, olha. Eu vou te contar uma coisa, não é brincadeira, não. Esse pessoal inventa, eu vou te dizer, mas eu adorei. Adoro uma bagunça, né? Bagunça comigo, né? Está na hora, está na hora, está na hora! Está na hora, é do segredo. A gente adapta logo a música da pessoa, da concorrência. Olha só, minha gente, são 11 horas e 36 minutinhos. Cadê a tela da Bruno Celular? Aqui dentro tem o celular da Bruno Celulares, que tem assistência técnica especializada em Iphone, Blackberry, Palme, HTC. E você aí pode participar do segredo do cofre, ligando para o 3307-3954. Atenção! Para onde é que a gente vai, diretor? Diga aqui no meu pensamento. Olha só, vai ter dica. Vai ter dica, porque eu garanto para você que vai ter dica. Desde que você atenda nesse feriado, animado. Eu quero animação total. Eu vou lá para o Nava Floresta, vou falar o alô. Alô! Adoro! Adoro! E aí, Priscila? Oi! Beleza, Priscila? Beleza! Olha só, tem assistido o programa durante a semana aí, viu o programa? Tenho! Já sabe quais foram as dicas que já foram dadas aí pelo diretor Ivan Nascimento durante a semana, né? Sim! É número ímpar, número par, número ímpar e número ímpar. Atenção, tá? O primeiro número ímpar não é o número 1. Essa é a dica que eu vou te dar, ok? Bom. Lá vai, diga-me seus números. 3 3 6 6 9 9 1 E o número 1. Atenção! Essa é fogo, viu? É isso mesmo, ela ganhou. Caralho! De primeira, acabou que assiste o programa. Ei, Priscila, minha filha! Oi! Acertasse, viu? Tá, obrigada. Acertasse, Priscila, acertasse! Uhul! 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 Tá aqui, minha filha! Ela ganhou um Galaxy, um Samsung Galaxy, da Bruno Celular. Meu irmão foi de primeira. Sabe por que foi de primeira? Priscila, tá aí comigo, Priscila? Tô. Priscila, como é que você chegou nesse segredo? Foi... Sexta-feira, quando eu assisti, eu vi as dicas saindo, sentinho, aí os números passaram no pé, aí eu anotei. Teu irmão também tava participando? Quem é o teu irmão? Ele ligou pra cá? Não, eu tava assistindo o telefone, aí eu vi as outras pessoas me dão mais dicas delas, aí eu adiantei os números, sentiando. A bichinha é quentura! A bichinha é quentura que não é brincadeira, não. Descobri o segredo do cofre, assistindo direitinho o programa, anotando as dicas, porque as dicas são muitas, e você aí de casa tá vendo como é que faz? Tem que fazer igual a Priscila. Priscila, fica na linha, vai falar com a produção pra poder sair. E eu achei que não fosse sair agora. Eu tava toda empolgada, achando que não ia sair agora. Fala com a produção, Priscila, e você que tá aí do outro lado, fique ligado, porque a gente vai pro rápido intervalo e já já a gente tá de volta com denúncia da comunidade. Não saia daí, a gente volta já já. E aí